Fala aí meus amigos, tudo bom? Então, meus amigos, recentemente, um amigo meu, muito trabalhador, brasileiro, gente boa, tá? Ele tava dirigindo o carro dele, indo pro trabalho, voltando do trabalho, alguma coisa assim, e atrás do carro dele tem um adesivo da bandeira do Brasil, né? Uma americana que tava vindo atrás dele, dirigindo o carro atrás dele, passou pelo lado dele e começou a xingar ele, gratuitamente, tá? Ela começou a xingar, começou a falar um monte de coisa que eu não preciso ficar falando aqui, começou a xingar porque ele é brasileiro e porque ele é imigrante, acima de tudo, claro. Esse amigo meu ficou muito revoltado e tal, ele ficou louco, ficou desesperado, ficou triste com aquilo ali, ele é legal aqui no país, ele não é ilegal, mas ele ficou muito revoltado. E aí, eu conversando com ele, e ele metendo o pau, falando mal do americano e tal, que o americano é racista e não sei o que e tal, eu fui e falei, rapaz, você já parou pra pensar? Será que o erro tá no americano ou o erro está em nós como imigrantes? E aí, eu comecei a passar pra ele algumas notícias de imigrantes aqui nos Estados Unidos, tá? Mais especificamente de brasileiros, tá? Porque notícia de imigrantes fazendo cagada aqui no país, você vê a toda hora, o tempo todo, né? Liga a televisão, você vai ver, imigrante matou, imigrante estuprou, imigrante roubou, imigrante fez isso, fez isso, tem um monte, mas é assim, arrodo, um monte. Mas eu falei assim, veja só as notícias de brasileiros, tá? Veja só as notícias de brasileiros. E eu comecei a mostrar pra ele, e ele falou, cara, eu já tô começando a concordar com você. Eu tô começando a concordar com você, porque, poxa, não é possível, cara, olha o tanto de coisa. Pois é, eu vou passar aqui uma listinha pra você, do que que os brasileiros, só brasileiros, eu não vou falar de mexicano, colombiano, de outras raças, não. Fala só de brasileiros, tá? As cagadas que eles fizeram aqui nos Estados Unidos, no último mês, nesse último mês agora. Eu vou ler pra você. Brasileiros são presos por clonagem de cartão, de crédito, tá? Brasileiro rouba carro com criança dentro, tá? Brasileiro estupra duas garotas de 13 anos de idade. Brasileiro estupra garota em Orlando, Estados Unidos. Brasileiro mata facadas, outro brasileiro. Brasileiro bêbado, foge da polícia em Atlanta. Brasileiro bêbado, mata jovem brasileira de jet ski. Então aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete notícias no último mês. Sete, tá? Isso é as que eu fiquei sabendo. Fora as outras aí que a gente nem fica sabendo, que acontece dentro da comunidade brasileira, dentro da comunidade brasileira de Boston, como eu moro aqui na Flórida, acabo não tendo notícias, tá? Aí eu faço uma pergunta pra você, que foi a mesma pergunta que eu fiz pra esse amigo meu. Meu amigo, você é americano, você mora aqui nessa casa, essa casa é sua, tá? Vamos encarar o país, o seu país como a sua casa, porque ela realmente é a sua casa. A casa do brasileiro não é os Estados Unidos, a casa do brasileiro é o Brasil. A casa do mexicano não é os Estados Unidos, a casa do mexicano é o México, tá? A casa do americano é os Estados Unidos. Então eu falei pra ele, vamos começar a encarar o nosso país, os Estados Unidos como a casa dos americanos, porque realmente é a casa dos americanos. Imagina que você é um americano, tá? Você acorda cedo pra ir trabalhar, tá passando dificuldades financeiras, suas dificuldades normais do dia a dia. Você liga a televisão e tá lá. Brasileiro mata, brasileiro rouba, brasileiro estupra, brasileiro faz isso, brasileiro bêbado, brasileiro faz aquilo. Brasileiro, meu amigo, você é você para, você é americano, você para assim, peraí. Bicho, esses caras vêm pra cá, a grande maioria, não são todos, mas a grande maioria vem pra cá ilegalmente, não tem permissão pra entrar nos Estados Unidos, entra aqui, fica ilegal, não paga um centavo de imposto, tá? Não paga nada. A grande maioria aplica pra coisas do governo, ganha muito dinheiro trabalhando aí no anonimato, não paga um centavo de imposto, manda dinheiro pro Brasil, compra fazenda, compra carro, compra casa, faz o seu pezinho de meia no Brasil, que o brasileiro gosta de falar isso, recebe assistência do governo e tá aqui nesse país, roubando, matando, estuprando, e aí você é americano, vê uma coisa dessa. O que que você vai pensar de brasileiro? Me diz, me diz, ó, deixa sua paixão, deixa o seu mimimi, tá? Esse complexo de virar lata de brasileiro, deixa de lado e começa a raciocinar. O que que você, americano, vai pensar de brasileiro? O que que você vai pensar? Poxa, o cara sai lá do país dele, vem aqui pro meu país, ao invés de trabalhar, ser um bom cidadão, não, vai roubar, vai matar, vai fazer isso, vai mamar na teta do governo, manda dinheiro, sai do dinheiro daqui dos Estados Unidos, leva lá pro Brasil, não paga um centavo do imposto, tá? E aí, tá aqui fazendo arruaça e eu tenho que achar bom, eu tenho que dar documento pra esses caras, eu tenho que querer eles aqui, eu tenho que achar assim maravilhoso, nossa, como que o povo brasileiro é gente boa? É assim? É assim? Você pensaria assim? Imagina, imagina nós brasileiros, imagina que no Brasil, vou dar aqui um exemplo, tá? Imagina que no Brasil comece a vir gente de um determinado local do mundo, tá? Vamos dizer aí, o italiano, nada contra a Itália, nada contra a Itália, é um país que eu ainda quero conhecer, tá? Nada contra, gosto do futebol italiano, da comida italiana, enfim. Mas digamos que um monte de italiano, é um exemplo, um monte de italiano começa a invadir o Brasil, começa a entrar, sem permissão, sem permissão, começa a cortar a fronteira, entra, você pega a vista de turista e fica lá, e começa a ficar lá e tal, e começa, você liga a TV, não é mais crime de brasileiro, não, não é mais as coisas normais do seu país, não, você começa a ver, o italiano roubando, o italiano matando, o italiano fazendo aquilo, o italiano fazendo aquilo outro. Meu amigo, seja sincero, você vai ou não vai tomar nojo da cara de italiano? Vai ou não vai tomar nojo da cara de italiano? Seja sincero. Meu amigo, você vai falar, pô, o cara sai lá da Itália, bicho, vem aqui pro meu país pra fazer barruça? Não, 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 não dá pra entender? Você vai começar, pô, dá, italiano, poxa, o cara italiano, eu não vou nem chegar perto, isso aí só faz cagada. Olha, esse cara aí, esse cara, eu vou denunciar esse cara, vou deportar esse cara, olha aí. E é isso que acontece, meu amigo. Eu não tô aqui querendo dizer que brasileiro é tudo isso, não. Tem um monte de brasileiro aqui, trabalhador, gente de bem, igual esse amigo meu, é trabalhador, pai de família, paga os impostos dele, é gente boa, tá? A gente que esse país aqui quer, aqui. Mas por causa de um, de outro, queima o filme de todos nós, entendeu? Não é que o brasileiro, o povo brasileiro, seja pior do que o dos outros, não. No México tem gente ruim, aqui tem gente ruim, tem americano, tem gente ruim. Só que o americano tá fazendo as cagadas dele na casa dele. Entendeu? É diferente. Agora você sai lá do seu Brasil, vem pra cá, pra casa dos outros, não cumpre as regras do país, não faz cagada. Cês tão de brincadeira, gente. Ninguém tem saco pra aguentar isso, não. Ninguém tem saco pra aguentar, não. Aí fica chorando, fica chorando. Não, meu amigo, isso que aconteceu com esse amigo meu, dessa americana, ter xingado ele, isso aí, se continuar esses brasileiros, esses fiozinhos de ouro, fazendo essas coisas, vai acontecer com todos nós. Eu tô aqui 16 anos, olha só. 16 anos, é uma vida. Eu nunca, nunca sofri um tipo de preconceito aqui por ser imigrante. Nunca. Nunca me trataram mal porque eu sou imigrante. Nunca. Graças a Deus. Eu não sei se eu tive sorte, mas eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito por ser imigrante. Nem eu e nem minha esposa. Minha esposa tá um pouquinho menos de tempo que tá aqui. Minha esposa deve ter o quê? 14? 13, 14 anos que ela está aqui. Nenhum de nós sofremos nenhum tipo de discriminação por ser imigrante. Muito pelo contrário. A gente é muito mais bem tratado aqui do que no Brasil. Agora, meu amigo, eu não vou me surpreender se amanhã um americano começar a me xingar gratuitamente por eu ser brasileiro. Eu não vou me surpreender. A culpa não é dele, do americano. Ele tá certo? Não, ele não tá certo. Eu não tô dizendo que ele tá certo. Você xingar uma pessoa gratuitamente na rua não tá certo. Isso não é legal. Mas eu não tiro a razão do cara. O cara, no mínimo, ele deve ter acordado, ligado na televisão e violado um monte de brasileiro fazendo merda. E aí, encontra um brasileiro na rua, tem que passar a mão na cabeça. Tem que achar lindo. Olha lá o brasileiro, olha que coisa linda. Não, meu amigo, sem brincadeira. É difícil ficar calado. Vendo os caras invadindo o seu país e fazendo cagada. Você tá duvidando? Acompanhe o próximo mês. Acompanhe o próximo mês. Vocês vão ver o tanto de cagada que vai vir. Mais notícias ainda vão surgir de brasileiros fazendo cagada. E aí, quando aparece um presidente, igual o Donald Trump, que tá querendo moralizar esse país, entendeu? Tá querendo colocar ordem na casa? Aí fica os brasileiros de mimimi. Ai, que Donald Trump é racista. Não, meu amigo, você que é um otário. Nós é que somos os otários. Entendeu da história? Porque se nós formos imigrantes e pagamos nossos impostos, trabalhamos, e se a gente fizesse tudo nos conformes, eu duvido que teria americano querendo mandar imigrante embora. Mas não. Mas não. Isso sem falar, meu amigo, eu tô falando só de brasileiro. Tá? Eu só falei os crimes aqui de brasileiro. Se a gente for falar de crime de mexicano, de outras raças, meu amigo, meu amigo, ó, vai ser assim, no mínimo, umas 20 notícias por dia que eu vou ficar sabendo. Por dia. Sem exagero. Sem exagero. Não tô exagerando, não. É gente preso por tráfico de droga, por atravessar a fronteira com droga. É... Enfim, vocês não estão entendendo, não, meu amigo. Vocês não estão entendendo, não. Aí, o errado é o americano que tá querendo botar ordem na casa dele. Não, meu amigo, não tá errado, não. Tá certinho. Certinho. O dia que o Brasil tiver esse problema também, a gente vai querer botar esses imigrantes pra rua também. É essa que é a questão. Então, vamos parar de mimimi. Vamos parar de mimimi. Essa que é a questão, meu amigo. Você é brasileiro? Você sofreu preconceito por um americano porque você é brasileiro? Mostra pra ele que você não é assim, não. Mostra pra ele que isso é meia dúzia de brasileiros que vêm pra cá e queimam o filme de todos os outros. É assim. Então, tem que fazer isso, meu amigo. Não tem jeito de ficar dando murro em ponta de faca, não. Não tem jeito de ficar falando mal do Donald Trump, não. Se você tá achando ruim o Donald Trump, meu amigo, pega, ó, compra um bilhete na Azul, entendeu? Na Gol, na TAM, sei lá, qualquer empresa aérea e vai embora pro Brasil, meu amigo. Vai embora pro Brasil. Lá você vai poder fazer a ruaça que você quiser. Lá, véi, não tem lugar melhor no mundo pra fazer bandidagem, pra cometer crime que é no Brasil. Não existe. Não existe melhor lugar no mundo pra fazer isso. Então, se você tá aqui e tá achando ruim o Donald Trump, pega o seu, pega o avião, o primeiro avião que tiver, meu amigo, acelera pro Brasil. Acabou. Acelera pro Brasil, véi. É assim, cara. Não adianta. A gente fica aqui fazendo cagada que é que o americano passa a mão na nossa cabeça. Chega, né, meu amigo? Chega. Chega. Então, vamos. A hora que você vê brasileiros fazendo cagada, chama a polícia pra ele. Chama a polícia pra ele. Tá fazendo cagada? Tá fazendo crime? Chama a polícia pra ele. Não espera o americano te chamar, não. Chama você, porque aí o bafafá vai ser bem menor. Entendeu? Você viu? Vai lá e chama a polícia. Foi na festa? Tá lá o brasileiro que você viu beber na noite toda. Beber na noite toda. O cara bebeu tudo. Ele entra dentro do carro dele. Meu amigo, chama a polícia. Chama a polícia pra ele. Opa! Olha a polícia. Tudo bom? Tem um carinha aqui, ó, da placa tal, 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 tal. Bebeu a noite toda, tá saindo bêbado, que agora o carro dele é tal. E pronto. Acabou. A gente vai tirar os brasileiros que não prestam desse país. Esse que é o fato. E não vai ter tanta repercussão. Porque aí a polícia vai lá, pega ele de frente, der porta e acabou. Não vai dar nada. É muito melhor do que o cara sair bêbado, matar dois, três, e aí amanhã tá lá. Em todos os jornais americanos, brasileiro, bêbado, mata três jovens, quatro jovens, mata a gente. Entendeu? É muito melhor. Tá na hora de fazer isso, meu amigo. Porque é de um, toda a comunidade perde. Toda a comunidade perde. Essa que é verdade. Essa que é verdade. Então, eu amo nosso Brasil, eu amo nosso povo, eu convivo mais com o povo brasileiro do que qualquer outro tipo de gente. Eu só convivo com o povo brasileiro, eu gosto da nossa comunidade. Eu gosto do povo brasileiro. Mas, meu amigo, vamos ser coerentes. Vamos ser sinceros e honestos conosco mesmo. Vamos ser honestos. A gente faz muita cagada e a gente mesmo tá queimando nosso próprio filme. Essa que é a verdade. Então é isso aí. Fica aí o recado. E se você quiser compartilhar aí, compartilha. Se você quiser se inscrever aqui no meu canal, se inscreva. Se acompanhar mais notícias aí pra frente. Eu vou tentar fazer um vídeo desse por mês, só com cagada de brasileiro. Meu amigo, vai ter vídeo todo mês. Todo mês. Infelizmente. Valeu, gente.